Em um piscar de olhos, 30 projéteis cruzaram o ar, em meio a uma tensão palpável entre um bando de cowboys fora da lei e homens da lei resolutos na cidade fronteiriça de Tombstone, Arizona. O confronto no Hockey Corral ficou marcado na história do Velho Oeste. O destemido policial Wyatt Earp, ao lado de seus irmãos Morgan e Virgil, e seu leal amigo Doc Holliday enfrentaram um grupo de cowboys sem escrúpulos que espalhavam o caos pela pacata cidade de Tombstone, Arizona. Essa é uma narrativa emblemática do eterno embate entre o bem e o mal no cenário do Velho Oeste. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Wyatt Earp chega em Tombstone, Arizona. Em 1877, a pitoresca e histórica cidade de Tombstone foi fundada por Ed Schifling, um homem determinado a explorar as terras Apache, apesar dos avisos de que só encontraria sua própria lápide. Contrariando as expectativas, Schifling descobriu uma mina de prata que acabou gerando mais de 37 milhões de dólares em lucros. Atraídos pela promessa de riqueza, comerciantes abastados logo estabeleceram seus negócios em Tombstone. A cidade rapidamente se encheu de restaurantes sofisticados, casas de ópera e até uma pista de boliche. O Ok Corral era apenas uma das oito cocheiras na pequena cidade. As ruas de Tombstone estavam repletas de dinheiro, mas faltava um policial para manter a ordem. A agitada cidade fronteiriça atraiu uma multidão perigosa e se tornou um alvo fácil para ladrões de gado e bandidos. Em pouco tempo, Tombstone foi invadida por casas de jogos, bordéis e violência. Em dezembro de 1879, os irmãos James, Virgil e Wyatt Earp, juntamente com Doc Holliday, um ex-dentista e pistoleiro, chegaram à cidade para impor sua própria versão da justiça. Assim, a realidade do confronto de 30 segundos foi romantizada por filmes e alguns textos históricos, perpetuando fatos distorcidos. Ainda hoje, há debates sobre se os irmãos Earp eram nobres policiais tentando domar o Velho Oeste ou vigilantes brutais que cometeram um incidente triste na cidade. Mas essa linha tênue entre herói e criminoso é justamente o que caracteriza a atmosfera do Velho Oeste. Os cowboys do condado de Cochise tiraram a vida de um marshal dos Estados Unidos. Wyatt Earp, um ex-policial de sua cidade natal, no Missouri, encontrou-se vagando pelo Oeste após a perda de sua esposa. Depois de alguns desvios e problemas legais, ele finalmente se estabeleceu em Dodge City, Kansas, onde assumiu o papel de marshal da cidade. Em 1879, acompanhado de seu novo amigo Doc Holliday, que conheceu em Kansas, Earp partiu para Tombstone com seus irmãos. No antigo sudoeste americano, o termo cowboy era frequentemente associado a foras da lei ou membros de gangues de contrabandistas de gado e ladrões de cavalos conhecidos por sua propensão ao álcool. Em Tombstone, esse grupo era conhecido como os cowboys do condado de Cochise. Os cowboys do condado de Cochise passaram de meros incômodos a inimigos mortais dos irmãos Earp quando um de seus membros, Curly Bill Brossius, acidentalmente causou a morte do marshal da cidade, Freddie White, em 28 de outubro de 1880. White e Wyatt Earp foram chamados para controlar alguns cowboys bêbados que estavam disparando suas armas para o céu noturno. White pediu que os homens entregassem suas armas e eles obedeceram, mas a arma de Brossius disparou acidentalmente, atingindo White no abdômen. Mesmo em seu leito de morte, Fred White insistiu que foi um acidente, assim como fez Wyatt Earp, que defendeu Brossius no julgamento. A morte de Fred White resultou na nomeação de Virgil Earp como o novo marshal da cidade, marcando o início de uma nova era em Tombstone. Preparação para o confronto Sob a liderança de Virgil, tornou-se ilegal portar armas dentro dos limites da cidade. Uma lei que deu aos irmãos Earp a autoridade para prender qualquer cowboy que encontrassem. Enquanto isso, o xerife do condado, John Behan, pouco fez para trazer os cowboys ladrões à justiça. Isso irritou os Earps, especialmente Wyatt, cujas aspirações de se tornar xerife do condado foram frustradas quando Behan assumiu o cargo. Wyatt Earp acreditava que poderia melhorar sua imagem e aumentar suas chances de se tornar xerife do condado se conseguisse provar seu valor. Ele fez um acordo com um fazendeiro chamado Ike Clanton, que tinha ligações com os cowboys para trazer os ladrões à justiça. Em troca de sua cooperação, Earp prometeu a Clanton uma recompensa de 6 mil dólares. O acordo não durou muito e quando se desfez, Earp se viu novamente em uma situação difícil. Em 25 de outubro de 1881, véspera do incidente no OK Corral, Doc Holliday confrontou Clanton em um saloon. Os homens entraram em uma briga acirrada e mais tarde, naquele dia, Clanton encontrou Wyatt Earp e o ameaçou. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Virgil e Morgan Earp encontraram Ike Clanton, que estava bêbado e gritando por uma briga e o prenderam por estar armado. Ao sair do tribunal, Wyatt esbarrou em outro cowboy, Frank McClory, e ao perceber que ele estava armado, deu-lhe duas coronhadas na cabeça, deixando-o no chão. O tiroteio no OK Corral Por volta das três da tarde, os irmãos Earp e Doc Holliday se depararam com cinco cowboys armados. Ike Clanton e Frank McClory estavam no grupo, juntamente com Billy Claiborne, Tom McClory e o jovem irmão de Clanton, Billy, de 19 anos. Os cowboys se reuniram para planejar sua vingança atrás do OK Corral. Em um terreno estreito e desocupado, ao lado da galeria de fotografia de Fly, acima do corral, os Earps e Holliday encontraram os cowboys. Virgil Earp gritou para os cowboys, levantem as mãos, eu vim para desarmá-los. O que aconteceu a seguir ainda é um mistério. Ambos os lados afirmam que o outro grupo disparou a arma primeiro. Independentemente disso, Frank McClory foi atingido no abdômen e caiu. Virgil, então, disparou contra o jovem Billy que mesmo caído no chão e quase no fim de sua vida, continuou atirando. A espingarda de Doc Holliday pôs fim a Tom McClory com um tiro certeiro no peito. Ike Clanton, Billy Claiborne e Wes Fuller foram os únicos cowboys que sobreviveram ao confronto. E isso porque fugiram para salvar suas vidas. Trinta disparos em apenas trinta segundos atrás do Ok Corral. Os Earps saíram com alguns ferimentos leves, mas três cowboys ficaram sem vida. A consequência do confronto A cidade de Tombstone testemunhou um funeral como nenhum outro. A perda dos cowboys tocou o coração de muitos e mais de trezentas pessoas se reuniram para prestar suas últimas homenagens. Quatro quarteirões da cidade foram preenchidos com os enlutados, tornando-o o maior funeral já visto em Tombstone. O confronto no Ok Corral, que inicialmente parecia ser uma ação policial, foi reavaliado pelo juiz Wells Spicer após semanas de depoimentos e relatos de testemunhas. Ele concluiu que o incidente foi, na verdade, um ato de violência motivado por vingança. Os Earps e Holiday, apesar de suas ações, foram absolvidos. O juiz Spicer justificou sua decisão citando as condições desafiadoras do Velho Oeste, onde a ilegalidade e o desrespeito pela vida humana eram comuns. Ele não encontrou criminalidade em suas ações e ordenou sua libertação. A decisão do juiz Spicer ainda é debatida hoje, mas o confronto no Ok Corral nunca foi esquecido. Foi o início de um dos capítulos mais brutais da história da fronteira americana. Pouco tempo após o veredicto, um cowboy disparou contra Virgil Earp através da porta de vidro de um saloon. Virgil sobreviveu, mas seu irmão Morgan não teve a mesma sorte. Durante uma partida de sinuca, Morgan foi fatalmente atingido nas costas, um ato que se acredita ter sido orquestrado por Ike Clanton. Em resposta, Wyatt Earp desencadeou sua própria fúria, resultando em um mandado de prisão para ele e Holiday. Ambos fugiram de Tombstone e Earp passou o resto de seus dias vagando pelo oeste até se estabelecer na Califórnia, onde morreu aos 80 anos em 1929. O confronto no Ok Corral é um marco infame na história americana, um exemplo perfeito da justiça ambígua do velho oeste. O incidente foi tanto divisivo quanto controverso, sem um claro vencedor. Os verdadeiros heróis do confronto no Ok Corral permanecem um mistério, assim como a natureza sem lei do oeste. Mas graças a filmes como Gunfighter de Ok Corral e Tombstone, os Earps e Doc Holiday são lembrados como os protagonistas dessa história. Legenda Adriana Zanotto